Clã, quem quer ser a rainha, mano? Nossa, eu vou ler agora 3, 2, 1, Rau É a rainha Zumbalaya e o Clisma É você agora, Zumbá Zumbá É a fotinha aqui, mano Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa porra desse jogo, mano Linda e poderosa, linda e cheirosa Zumbalaya, Zumbalaya A princesa do 7 ma... Olha, tem um negócio ali, velho, de pássaro Será que tem como chegar lá de alguma forma? Precisaria de um double jump A loja Puta merda, olha a loja Estou quebrado 100% sem estoque Desculpa, não tenho nada pra você Eu não sei nem onde eu tô mais, mano Eu tô em outro jogo já, velho Zumbalaya, o explorador de Maceió, mano Olá, eu sou o Juan Um dos criadores deste mundo Estou aqui apenas apreciando a vista A vontade de matar ele é grande, hein, clã Tá Nossa Uh! Este canhão é destinado à fortaleza das trevas Para entregar expressas Por favor, não toque nele Onde é que eu tô? Assim, só perguntando mesmo Porque assim Zumbalaya Foi muito longe, né, mano? Ok, não dá pra chegar lá Aceito Aceito Onde é que eu tô? Tchau, tchau. Eu acho que eu morri, né? Porque assim, eu não tenho gancho. Não, tem o jeito de subir. Tem o jeito de subir. Nossa, tem muito jeito de subir. Pera aí. É nóis, caralho! Yes! Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu passei. Ah, eu fui incrível. Sede dos servos. Puta que pariu, eu quebrei a placa. Nossa, fudeu muito. Calma. O que tem aqui? Ok, ok. Abismo das trevas. Eu não sei nem onde eu tô mais, clã. Foi guard, não foi, clã? Moleque, eu sou incrível. Clã, eu acho que não deveria estar aqui, né, mano? Por favor, não tente resgatar a princesa enquanto estiver fora. O senhor das trevas. Pega os itens. Se eu soubesse onde tá. Você agora possui a bigorna de uma tonelada? A rainha Zumbalaio Clisma não pôde resistir à tentação de adicionar aquela bigorna sexy ao seu inventário. E caiu direto no infame pátio das bigornas. Ela sobreviveu à queda por alguns segundos, até que a bigorna esmagou o seu crânio aventureiro em pedacinhos. Olha, em minha defesa, eu só pulei, tá? Aquilo foi o pesadelo? Pareceu tão real. Rainha Zumbalaio Clisma não tinha certeza, mas ele decidiu, ela decidiu ficar longe de bigornas por um tempo, só por precaução. Nossa, eu virei um cabeça de bigorna, mano. Nossa, será que agora, será que agora o Phantom vai virar o cara? Vamos ver. Phantom, tenho aqui uma coisa guardada pra você. Phantom, se liga nessa paradinha aqui que eu vou fazer, mano, ó. Você vai adorar, Phantom. You will love it. You will love it, alright? É agora, Phantom. Logo após adotar Pata Preta, Phantom continuou enchendo seu coração com amor de gatos desaparecidos. Infelizmente, ele também encheu a garganta com bolas de pelo e no final sufocou até a morte em sua cama. Todos os gatos do reino choraram pela perda de Phantom. Pata Preta jurou assumir seu lugar e se preparou para uma nova aventura. Ai, eu sou um gato! Ah, não, clã, vocês vão me perdoar. Tá, mas dessa vez vai ser o Azeitona. Azeitona agora é incrível. Oh my God, man. Azeitona, man. Go, 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 azeite! Azeite! Nossa, agora eu vou ser incrível, mano. Alright, alright, alright. Alright. Azeitona ouviu as palavras do ancião e finalmente percebeu o que elas realmente significavam. Não era mais perigoso ir sozinho. Até mesmo o ancião era muita coisa para azeitona. Logo depois de abandonar nosso herói, ele saiu com a lojista. Azeitona encontrou-se mais uma vez sozinho em sua casinha. Me arrependi. Tá, me arrependi. Então por isso o nome vai ser Alemati. Eu vi você aqui e resolvi pensar o seguinte, mano. Eu vou pensar numa coisa para o Alemati aqui, mano. Que vai ser unbelievable. Unbelievable, man. Uh, tem um ovo ali agora. Alemati, eu ia para outro canto, mas eu vi um ovo. Calma, calma, calma. Antes não tinha esse ovo. Não dá para pegar um ovo, mano. Então eu vou matar o rei. Do nada. Do nada, mano. Alemati. Chegou com aquela incrível perspicaz e falou assim, moleque, e se eu matar o rei, mano? Quem ficará com o trono? Todo saiu do ao rei Alemati. Quando o governante anterior terminou o seu mandato, o reino entrou em uma era de prosperidade. Por pouco tempo, já que a ideia de Alemati rapidamente se tornou... já se tornou popular. Foi mal, Alemati. Do nada, mano. Do nada, do nada. Ó, o próximo que eu falar aqui vai ser o primeiro cara que se inscrever agora. Alemati, o rei por pouco tempo, recuperou-se dos ferimentos da tentativa de assassinato para poupar sua vida. Ele jurou lealdade ao novo rei para a sua humilhação, mano. LP12KK. Nossa, o que é isso aqui, mano? Apareceu um monte de gente aqui agora. E se eu for para lá sem arma? O que será que acontece? Ah, não. Eu sei o que eu vou fazer. Eu já sei. LP. LP, você e o poder do amor estão juntos, conectados. Entendeu? Porque o poder do amor é incrível. Você agora possui o senhor abraços. Ok, agora a gente volta. Ok. E vamos ao lojista. Ah, é. Você vai amar o lojista, LP. O que acontece se eu pegar a espada? Você agora possui a espada da lenda. Mas não serve para nada, né? O ovo. Você encontrou uma dica. Obrigado. Adorei a dica, clã. Vocês viram? Porra. Que dica incrível. Tô emocionado. Tô emocionado. LP12KK. Entrou na loja com um olhar perturbador e pulou sobre a mesa, direto no lojista. Ele agarrou no seu pescoço até quebrar. Depois, ele abriu uma loja de abraços gratuitos para que eles pudessem expressar suas emoções complexas com qualquer cliente. LP12KK. Estava ficando cansado de abraçar todo mundo e resolveu dar uma guinada. Ou, qual é? Em sua vida. Hora de uma nova aventura. Aê. Meu nome é Kauan. Kauan. Eu não só vou te mandar um abraço, como você vai ser o novo guerreiro de agora. Kauan, você quer matar ou você quer ser o cara do amor? Porque assim, tem o criador do jogo. Se ele não responder nada, eu faço ele amar, mano. Apertei sem querer, foi mal. Você vai amar de qualquer jeito mesmo. Vamos até o criador do jogo e vamos ter uma reação com o criador do game. Senhor criador do game, eu lhe amo. Olá, eu sou o Juan. Como é que é? Na moral, próximo eu volto pra te matar. Você é um inútil. Não dá pra matar o criador, mano. Eu agora sou uma alma de cari... Cariosidade. Entendeu, velho? De carinho, mano. Usa o abraço no inimigo. Boa! Vamos ver. Clã, será que ele vai virar uma força do mal? Nossa, essa pica, velho. O que tem aqui embaixo mesmo? Uma pá! Você agora possui a pá! Eu vou virar uma força do mal. Quais são as chances de eu chegar no inferno? Atenção, não cabe aqui. Você foi avisado. Cava ou não cava, clã? Sei lá, hein, velho. Tem alguém aqui, calma. Quem é esse? Ficar na frente do dragão não foi uma decisão mais inteligente da carreira de Kauan, mas provavelmente seria a última que ele faria. Sua cor de pele era a favorita do dragão. Todas as cicatrizes da pele de Kauan fizeram com que o nosso herói parecesse ainda mais aventureiro do que antes. Abenötoo é algo que deixa eu esquecer na Avenida T tristeza. E primk,